A quinta-feira é verde e a festa é do pomar, as frutas e verduras todo mundo tá por lá. A laranja bem cheirosa com o amigo limão, a cebola descascada, avermelhada, o pimentão. Melancia, quarenta e dois centavos. Laranja, pera ou cebola, cinquenta e nove centavos. Mangatome ou melão espanhol, setenta e nove centavos. Tomate, setenta e nove centavos. O Vitália, dois e noventa e nove. Quinta-feira, verde no Bonanza, é tudo de bom. Bonanza, mais qualidade, mais economia.